Uma roupa pantaneira, não é? O meu look é da Morena Moda Esse aqui, ele falou que eu peguei do véio do Pantanal Vocês acreditam? Vocês acreditam? Vai lá no que é do véio do Pantanal Vocês acreditam nisso? Olha, olha a ideia da Fátima Não parece o véio do rio? Lembra do véio do rio? Não parece o véio do rio Não parece o véio do rio Hoje a fada é meio de coberta O meu look hoje, vocês gostaram? É da Morena Moda, tá? Alô Silvana, brigadão, viu? Valeu, garota Bom, vocês estão ansiosos Pra saber quem ganhou É isso? Segura aqui, Rit Vamos lá, Fátima Oliveira A gente quer convidar aqui no palco As candidatas ao Garota Cabocla 2023 Vamos lá Todas as candidatas aqui à frente Posicionadas Uma salva de palmas As nossas candidatas Muito bem As nossas candidatas aí Ao Garota Cabocla Cadê a nossa... É a Rosa que vai entregar? Cadê a Rosa? Rosa, vem pra cá Lembrando que cada uma delas Vão receber aí um prêmio Um oferecimento da NET aqui Muito obrigado A Rosa Flor Do nosso departamento comercial Obrigado, meninas Cada uma delas recebendo aí Um prêmio da NET aqui Agradecer a Fabiana A cada participante Todas elas, né? Todas elas, né? Todas elas, né? Todas elas que estão presentes Das participantes Estortadas de hoje Com certeza Nossa, muito obrigada Que coisa boa Obrigado, Rosa Com certeza Ô, Fátima, a gente quer Antes da gente entregar Antes de falar, né? As três lenhadoras A gente quer agradecer A Diana Que foi a nossa coreógrafa, né? O Éder, que é o nosso diretor Vai estar entregando aí Um buquê de flores pra ela A Diana que ensaiou as meninas Voluntariamente, né? Aceitou aí o desafio Cadê a Diana? Vem pra cá, Diana Receber aí o buquê Das mãos do Éder Aqui, agradecer aí a Diana Muito obrigado, viu, Diana? Obrigado, uma salva de palmas Vamos lá, obrigado, viu, Diana? Vamos lá, então Fátima de Oliveira Bom, nós vamos fazer o seguinte Nós vamos chamar As três primeiras colocadas O nome que eu chamar A candidata dá um passo à frente Tá bom? Chamar aqui elas Deixa eu abrir aqui Eu também não sei quem foi Vamos abrir aqui, peraí Os nomes que eu chamar Não é necessariamente nessa ordem Tá bom? Então vamos lá Um passo à frente A candidata Um passo à frente A candidata Catiele Muito obrigado às meninas Muito obrigado às meninas Aqui que participaram Então, a gente quer agradecer demais vocês Obrigado, viu? As meninas que estiveram aqui A Yasmin Também a Mariana E a Isis Muito obrigado Obrigada 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 a todas Com certeza Obrigada a senhora Valeu a pena, né? Agora vamos ver Vamos lá A gente está ao vivo aqui No Instagram da Caboclo Vamos acompanhar então aí A premiação Quem que vai entregar aí Para o terceiro lugar, produção? Produção, quem que vai entregar Para o terceiro lugar? Jair, você vai entregar Para a terceira candidata Qual que é o prêmio Da terceira candidata? Deixa eu pegar aqui Vamos lá Em terceiro lugar Vai ganhar um buquê de rosas Da Luque Bambu E um brinco da loja Camufoliados Obrigado aí Ao pessoal da Camu E também Ao pessoal da Curtimodas Vamos lá Em terceiro Calma pra dormir Como é que ele vai entregar? Já não falei ainda Vamos lá Em terceiro lugar A nossa candidata Ela Catiele Uma salva de palmas Para a Catiele Obrigado aí A Catiele Vamos lá Agora Vamos lá Agora Então As duas aqui no meio As duas aqui no meio Olha só Vamos lá então Chegou a hora Que hora difícil Hora difícil A Isis E a Caroline As duas candidatas Cadê a torcida Das duas? As duas O que vocês estão sentindo Nesse momento Para o público saber Um frio na barriga Um nervoso Vocês são amigas? Sim Sim Tanto faz uma ganhar Como a outra Ela Se ela ganhar Feliz Feliz também Que coisa boa Gente Coisa linda Uma salva de palmas Então Para as duas Mas quem vocês acham Que vai ganhar? Quem? 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 Vamos lá então Vamos lá então Olha eu vou falar o nome Da garota cabocla 2023 E aí o nome que ela vai lá Vai ficar em segundo A Bia já está ali A nossa garota cabocla Do ano passado Vai passar a faixa aqui Então vamos lá É tudo pronto aí É tudo pronto Vamos lá A garota cabocla 2023 É você Íris custódio Parabéns Está íris custódio A garota cabocla 2023 Uma salva de palmas Parabéns íris Vai receber aí a faixa Da mão da Bia Parabéns as duas Fica aqui também A gente vai premiar você também Está aqui A íris vai receber aí A faixa Olha só que bonito Recebendo a faixa Da garota cabocla 2023 Uma salva de palmas E aí Íris Com a sensação de ser A garota cabocla Ai é muito boa Gente É um frio na barriga A gente estava ali atrás E as meninas Não imagina como é É Agora é um alívio Valeu 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 Parabéns Vamos lá Olha só A Íris está recebendo aqui Das mãos da Rosa Também do Patrick Uma cesta de frutas Um oferecimento Da barraca Da dona Sônia E do seu Isaac Ela vai receber também Um colar E um brinco Da loja Camufolhados Obrigado Viu Camille Camille e toda A equipe dela Um pix No valor de 500 reais Um oferecimento Da cabocla FM Até que enfim Abriu a mão Ô mão de vaca Abriu a mão Aqui 500 reais Olha Você viu Você conseguiu Abriu a mão Tem mais também Ela ganhou Uma diária Do espaço Treme Terra Do Levi Um look Da Morena Modas Um look Da Curti Modas Um brinde Da Perfumaria O Boticário E um buquê De rosas Da Look Bambu A Caroline Que ficou em segundo lugar Também foi premiada Ganhou aqui um buquê Também ganhou Um brinco Da loja Camufolhados Também um prêmio Da Curti Modas Obrigado também Parabéns aí As duas candidatas Obrigado Carolane Parabéns Obrigada E agradecer A todo mundo Que torceu Por mim Por ela É maravilhoso Sensação Obrigado Viu Quem sabe O ano que vem Você volta Quem sabe O ano que vem Você volta Quem sabe Com certeza Que Deus quiser Obrigada Vamos agradecer Os patrocinadores Todos os patrocinadores O nosso muitíssimo Obrigado Esse público presente E a festa Continua Continua Agora A gente tem que ter O desfile O último desfile Da Garota Cabocla Vamos lá Na Passarela A Garota Cabocla 2023 Iris Custódio Na Passarela Vamos aplaudir Obrigado Deixa eu chamar aqui Agradecer aqui Aos nossos jurados Vem pra cá